Música Foram quase 600 alunos envolvidos em mais de 160 projetos de 54 instituições de ensino de Minas Gerais. Todos os trabalhos foram idealizados por estudantes dos níveis superior técnico e tecnológico. Mário e Marília vieram de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Eles representaram um grupo de quatro estudantes do Inatel. Desenvolveram um projeto que visa resolver possíveis problemas de cirurgias cardíacas. A válvula desenvolvida é uma válvula mecânica que tem a capacidade de fechar, comprimindo o sangue e em seguida liberar. A velocidade com que esse sangue é comprimido e liberado é que provoca o batimento cardíaco na frequência determinada pelo médico. No final do nosso sistema a gente tem um censureamento, todo controlado digitalmente, incluindo um aplicativo em que o médico pode baixar todas as informações e um relatório do funcionamento do equipamento. Da zona da mata veio uma novidade que já está sendo testada no restaurante da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um aplicativo de celular desenvolvido por cinco estudantes e distribuído de graça, possibilita a avaliação de tudo o que é servido aos alunos. É um centro de informações mesmo que pode servir de diretriz para a própria instituição, para o próprio restaurante, melhorar o serviço e atingir uma qualidade ideal para todo mundo. O avião do projeto Trem que voa a Aerodesign levantou o voo na Universidade Federal de São João del Rey. 14 futuros engenheiros desenvolveram uma aeronave não tripulada com grande capacidade de carga. O protótipo tem apenas 2,3 kg, mas pode transportar uma carga quase seis vezes mais pesada que o próprio peso. A autonomia é de sete minutos de voo, com o tanque de combustível que não chega a 120 ml. Esse espaço no CREA é muito importante para a gente, para a gente poder divulgar o nosso trabalho, e mostrar que o estudante de engenharia pode sair da sala de aula, ele pode mostrar que ele também tem condições de fazer coisas inovadoras. Os 34 finalistas tiveram os trabalhos expostos na sede do CREA Minas, em Belo Horizonte, onde foi realizado também um ciclo de palestras sobre os desafios do mercado de trabalho. Dez projetos foram premiados, cinco receberam certificação de honra ao mérito, e outros cinco receberam prêmios em dinheiro. Lembra da dupla Mário e Marília do início da reportagem? Pois é, foram os vencedores. E o primeiro lugar vai para... Pulse! Ganharam um cheque de 10 mil reais das mãos do presidente Jobson Andrade, e também uma bolsa de iniciação científica. É um trabalho longo e que valeu a pena. A gente fica grato. A gente fica grato.